7 horas e 20 minutos, continuamos girando nossos repórteres e agora é acionando as nossas equipes espalhadas pelo Paraná, Fidel Alvarenga, Bruna Mello também, porque há poucos dias nós trouxemos a notícia aqui no nosso RIC Notícias Dia, de que o agente penal Jorge Guaranho, lá de Foz do Iguaçu, aquele que tem envolvimento na morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, iria a júri popular. Só que agora tem novidades em relação a esse caso e quem conta pra gente é o Fidel Alvarenga. Bom dia, Fidel. Fidel Alvarenga E aí por demitir o Jorge Guaranho. Essa decisão veio no âmbito do processo penal disciplinar que foi instaurado na época em que o crime ocorreu, em 2022, justamente pra apurar a conduta de Jorge Guaranho. A decisão foram as seguintes infrações disciplinares ali apontadas, foram as seguintes, uso de recurso material da repartição em atividade particular, que trata-se da arma que ele utilizou ali pra cometer o crime, que era da instituição, prática de ato de improbidade administrativa e incontinência pública. Pra quem não lembra, esse crime ocorreu em abril de 2022. Jorge Guaranho era um agente penal federal. Ele invadiu a festa do Marcelo Arruda, um guarda municipal aqui de Foz do Iguaçu, que comemorava o aniversário de 50 anos com o tema do PT. Eles não se conheciam, acabaram discutindo, houve uma discussão política, isso já foi provado, e durante essa discussão política, os dois armados acabaram sacando essa arma e atiraram um contra o outro. Os dois ficaram gravemente feridos. Mas, Marcelo Arruda, que é o guarda municipal, ele não resistiu a esses ferimentos. Já Jorge Guaranho permaneceu internado no hospital por mais ou menos um mês e depois foi levado até o complexo médico penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde aguarda pelo julgamento. Ele é réu, neste caso, e o júri já está marcado. Vai ser no dia 4 de abril, daqui duas semanas, aqui em Foz do Iguaçu. Escola. Tá certo, obrigado, Fidel Alvaringa. Agora nós vamos à Londrina conversar com a Bruna Mello, porque dois alunos de um colégio estadual foram esfaqueados. E isso, Bruna, aconteceu dentro de uma sala de aula, o agressor seria um menor de idade? Exatamente, Escola. Bom dia pra você.